Hoje não, hoje todo mundo tem roupa sobrando, só não se arruma hoje quem não quer, ou quem não ama, ou pior, quem não tem Deus. Porque quem tem Deus se cuidar, quem tem Deus se cuidar, amar é cuidar, se Deus cuida de mim, porquê que eu não vou cuidar? O mesmo carinho, a mesma reverência para um sacrário, para um altar, eu tenho que ter com a cama, eu tenho que ter com o meu corpo. A cura começa aí, eu me preparar, eu vou se desleixando, vai largando, come de tudo, chega de noite, vai comendo aquele tanto de macarrão, aí cozinha a batata, o ovo, come, já toma aquele café, né, junta aquilo tudo, e vai ficando, como diz o compadre Zemende, vai ficando escangaiado. Mas defençoou muito, ó. Alguns anos atrás, andando numa rua, num lugar, eu vi uma ex-namorada minha. Obrigado, senhor, eu falei. Como Deus existe. Virgem de misericórdia. A coitada estava acabada. Falei, ah, eu tomei ozinho. Que coisa. Que coisa.